e agora que tá gravando eu não tava gravando não meu deus é luiz você tava gravando e não tava rapaz presta atenção tava gravando e não tava gravando tá vendo aí é desse jeito é assim agora vou falar o que eu tava falando aqui direitinho pessoal diz que não vem nessa serra aqui porque disse que se vinha aqui disse que é mal assombrado eu nem sei que hora é essa agora eu vou olhar aqui que hora é essa deixa eu ver se a hora que anda lubizômitos que é meio dia e meia noite deixa eu olhar aqui deixa eu olhar e andando com a câmera pode ser que apareça alguma 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 coisa deixa eu ver que hora é essa 12 horas e 6 minutos olha é a hora mesmo que disse que é a hora do anjo 18 horas 6 horas da manhã e 6 horas da noite e meia noite entendeu até agora não apareceu ninguém aqui para mim ver eu vou entrar debaixo da pedra agora viu que aqui é mal assombrado quem chega aqui sai correndo que um veio aqui uma vez saiu todo cagado eu já caguei em casa por causa disso deixa eu ver aqui viu deixa eu entrar aqui debaixo para mim ver aqui ó olha galera a altura dessa pedra ó ó isso aqui é uma pedra viu deixa eu ver aqui aqui é buraco de tatu tem demais aqui ó nessa loca de pedra deixa eu ver aqui olha para aqui os buracos de tatu ó gente dentro das pedras tá vendo isso aqui é uma loca de pedra aqui porque não dá para me passar para ali está muito fechado tá vendo óolah olha para ali olha para ali como é olha lá como é escuro lá debaixo isso aqui pode ficar aqui no inverno que não tinha perigo nenhum não não molha não gente ó tá vendo isso aqui que o pessoal sai correndo sai gravar vem gravar e quando depois sai correndo e muito suja a roupa de merda Se caga todinho de medo Eu quero ver Zé Luiz Jesus cagar Desse jeito assim Homem, só caga quando está com vontade Entendeu? Como está tu cavando aqui Olha que tamanho de pedra galera Olha para aí Está vendo? Aqui é pedra grande, aqui é o pé da serra Está vendo? Deixa eu arrudear por aqui Aqui tem muito aqui Me lembrei do meu amigo Anísio Tem muito aqui Olha aqui meu amigo Anísio Você disse que é o Mavarisco Mas isso aqui eu conheço como Pariparoba Da Vermelha Tem muito Olha aqui como está cavado aqui de tatu Tem demais aqui Os tatu moram aqui Está vendo? Vou passar por aqui para ver se eu Se eu arrudei por ali Vou mostrar aqui esse pé de serra Direitinho E aqui Passar aqui por cima Negócio meu aqui é só maribondo Que eu tenho medo da abelha A abelha pega o cara no canto desse aqui Vou dizer uma coisa Desculpa as imagens galera É desse jeito mesmo Porque a gente grava assim dentro dos matos Está fácil não A gente chega lá Aqui ó Não disse que eu chegava aqui Ai Aqui Em cima O que é que tem aqui Deixa eu ver Mais uma loca de pedra aqui Mais pedra aqui Mais morro aqui Ó Não tem uma novidade para a gente Queria muito que tivesse uma novidade Olha esse pé de mutambo aqui Tem muitos anos Olha Olha a novidade aqui Esse eu vou filmar de longe Até que enfim Apareceu uma novidade aqui galera Mas aí eu vou puxar aqui A minha extensão Que eu não gosto muito de brincadeira Com eles não Queimbole com quem não conhece A barriga cresce Os peitos descem A alegria desaparece Entendeu Então eles é assim Tem que ser de longe Ó Olha quem foi que eu achei aqui Ó Olha para aqui Está vendo Está vendo eles Ó Caixinha de marimbondo Conhecida como marimbondo capa bode Ó Está vendo Olha eles Como eles estão Açanhados Tudo brabo Ele está vendo só o telefone Não está me vendo Vou encostar neles ainda Eu gosto de ver eles Açanhados assim Ó Venham para cá Isso Olha como ficou pretinho a caixa Está vendo eles se defendendo galera Quando acabar a gente reclama O ser humano Se fosse ser humano aqui Já tinha me entorado eu no meio Como é os marimbondo É quantos que saçanhou aí Que apareceu da casa Para defender a morada deles Assim como é a gente É os animais também Eles fazem isso Não porque ele ferrou Ferrou por quê? Ele mordeu por quê? Porque eu fui mexer com eles Olha para aí Olha como eles estão Olha quantos Está vendo aí? Aí com isso aí Eles vão se defender Vão ter que Defender o território deles Aqui no pé da serra Onde eles moram há muito tempo Maribondim chua aí É conhecido na minha terra A minha mãe falava Que era capa bode Está vendo aí? Que beleza É desse jeito Vamos continuando aqui Vamos continuando Não tem nada demais aqui mesmo Deixa eu continuar aqui Apenas o marimbondim aqui A única surpresa que tem Vamos indo aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Que eu vou descer aqui E vou salhar embaixo Se eu passo eu não sei Mas o que eu vou Eu vou Deixa eu ver aqui Para ali eu não consigo passar Está tudo fechado Ali para cima É o pé da serra Como está limpo aqui Olha o buraco dos tatuas Tem tatuas aqui Bastante Eu acho que ninguém Vem caçar aqui não Não vem não Porque isso aqui é mal assombrado O pessoal disse que não vem não Não vem não Porque isso aqui O coco é seco Aqui depende da hora O cara sai correndo Eu quero ver Eu ainda vou vir fazer um vídeo Aqui de noite Meia noite Mostrar para vocês Entendeu Deixa eu ver aqui A loca de pedra bonita Dá para morar sossegado Quero entrar aqui Não tem muito quem ache Essa loca de pedra Olha para aí Olha Esse aqui Aqui só tem a folha mesmo Só as folhas Deixa eu ver aqui Tem aqui por debaixo Deixa eu ver Aqui por cima Olha para ali Que coisa linda Que lugar bom Do cara Tirar um sono No meio dia Fresco Chega é frio Debaixo das pedras Vai ter um maribondo Ali também Mas só a caixa Só Já acabou Já foi embora Aí a galera Que está assistindo Esse vídeo Está dizendo assim Se aparecer um negócio ali Aquele homem sair De uma carreira Tão grande Depende Viu galera Depende Depende do que aparecer Se for uma abelha Eu tenho que correr Porque infelizmente Olha o coqueiro Aqui que tamanho Nasceu aqui Em cima das pedras Se for uma abelha A gente tem que correr Não pode esperar Gente A natureza É interessante Viu Olha Olha essa planta Onde nasceu Em cima da pedra Não tem terra Não tem nada É só pedra E ela está bem verdinha Olha para aqui Que linda Está vendo Em cima da pedra Vocês estão vendo aí Que maravilha Coisa linda Deixa eu ver Deixa eu ver Onde é que eu vou sair Ali agora Tem que sair na estrada Cocoricuri Rapaz Não tem nada Para a gente Mostrar aqui Para a galera Só a natureza Mesmo E o canto Dos passos Só Tem nada Aqui Nada Aqui outra Nasceu também Aqui Essa planta Ela é bonita Nasceu Nasceu em cima Das pedras Aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Para dentro Para passar aqui Agora Isso aqui Está difícil Demais Não vê nada Aqui Tanta loca Bonita Tem uma salamanta Aqui Dormindo Olha O canto Desse aqui Era para ter Uma salamanta Dormindo aqui Debaixo Aquele rolão A bichona Chega Fica Malhada Descansando E eu fazer E eu fazer um vídeo Maravilhoso Ficar pelo menos Cinco minutos Filmando ela Mas Infelizmente O Sanhacim Está aqui Cantando Cadê ele Está aqui Assustado Comigo Acostumado Sem ver Muita gente Aqui tem Uma Tamiarana Danada Ortiga Aqui tem Ali é um pé De cajá Pé de cajá Tem cajá Tem não Baibante Bonito Baibante Isso aqui Em casa Deve ser bonito Viu Ó Essas folhinhas dele Muito pequenininhas Muito bonita Por aqui Passar por aqui Para sair lá embaixo Vê se eu saio Né Pois aqui Não está fácil Está vendo Passarinho Feliz Alegre Alegre Cantando E eu já estou cheio De carrapicho Aqui Não está fácil Para o cara Fazer algumas imagens Dentro da mata É só É só para quem É só para quem tem coragem É o canal Um pouco da vida No campo Que Vai visualizar Assim Fazendo imagens Dentro das matas É aqui Saça Que eu vou passar Olha para aqui Ó Eu vou terminar Esse pequeno vídeo Aqui Terminar aqui Que não tem como Eu com a cama Ligada aqui não Para passar aqui não Isso aqui não está fácil Não meu povo Isso aqui está difícil Está certo E não está fácil Não Mato fechado Capoeira Isso aqui é onde reina A palavra de Deus Tá minha galera Um abraço a todos vocês Bom dia Boa tarde Boa noite Que Deus abençoe Obrigado pelo apoio Obrigado por vocês Assistirem o meu trabalho Tá Assista nossos vídeos Se inscreva no canal Para poder a gente Crescer Na plataforma Viu A gente está aqui Gerando receita Para vocês Aqui Gravando Nessa dificuldade Mas a gente grava Aqui não tem negócio Com isso não A gente grava mesmo Seja lá onde for Tá meu povo Deixa eu terminar Aqui esse vídeo Galera Desculpe aí Que Esse vídeo hoje Está sendo meio Um pouco picotado Picotado que eu falo É assim Não tem entrada Não tem saída Não tem começo Não tem fim O que tem é isso Eu gravando dentro do mato Aqui para vocês Tá vendo aí Pode olhar aí Que só mato Só mato Vocês estão vendo Como eu estou Todo cheio De Eu tenho que descer Por aqui Tá Tenho que descer Por aqui Não tem como Passar não Tem que descer Tá certo Obrigado a vocês Que chegaram aqui Deixaram o like Se inscrevam no canal Comentem e compartilhem E nós vamos Continuando aqui Devagarzinho Viu Vamos aqui Devagarzinho aqui Aonde desligar Bater nos matos Desligar Desligou Mas nós vamos Gravando ainda Aqui Passar aqui Vamos ver se a gente Passa por aqui Tá fácil Não A gente vai Rompendo aqui No peito Tiririca Tiririca aqui Tem também Obrigado meu povo Um abraço a todos Gratidão Tchau